Sua voz chega antes do cara te conhecer, né? No meu caso, chegou antes, porque o Alex, meu parceiro que faleceu, me apresentou o seu trabalho e eu levei seu disco pra casa com medo do meu pai ver ainda. Eu lembro, meu pai vai abrir esse encarte aqui, tem um cara com a pistola, tem outro cara com arma, vai dar uma merda, né? Mas aí eu ouvi a primeira vez e falei, caramba, mano, muito louco. Depois a gente teve a oportunidade de ficar amigo, né? E o próprio público uniu nós, né? Porque ficava falando de mim pra você e de você pra mim. E o que você falou, Ferreira, é legal porque é algo que muitas vezes quando eu encontro com o público, é algo que eles sempre me falam. Eu ouvi a sua música escondido, mano. Porque em casa tinha aquele pensamento que era muito violento, era agressivo e tal. E com o tempo, até propriamente a família começou a compreender que, na verdade, não era violento gratuitamente. Na verdade, refletia toda uma situação de sociedade, entenderam? Era a exposição dos problemas sociais que estavam ali na nossa porta, no nosso planeta.